Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo, o podcast onde eu falava sobre a minha viagem bem como as aventuras que eu passava lá e informação que eu ia recebendo, lições e tudo mais e passava para vocês Mas digo falava, falava porquê? Porque, como devem saber, eu já não estou a viajar Infelizmente o Covid-19 parou a minha viagem de ser possível e então eu voltei para Portugal Fiz um episódiozinho de volta, mas comecei a pensar de como é que eu ia adaptar o podcast para continuar a fazer episódios mesmo não estando a viajar, mas estando aqui fechado em casa E, como tudo é possível, pensei numa solução que passo a partilhar O nome do podcast é Tudo E este nome veio baseado na ideia que eu quero saber um bocadinho de tudo Quero ser tudo, quero aprender mais sobre tudo, quero participar em tudo E acredito que vocês que me ouvem também se identifiquem com esta ideia e daí estarem a ouvir Portanto, pensando e pensando, deliberando e deliberando, nascemos aqui uma ideia na mente Que é, porquê não, falarmos sobre tudo com todos Assim, a minha ideia será, a partir de agora, em alguns episódios, vou começar a trazer convidados Para falarem, pronto, convidados de diferentes áreas Para falarem sobre as suas áreas, sobre o seu trabalho, sobre os seus sonhos, sobre os seus objetivos Sobre a pessoa que eles são, como é que eles chegaram onde eles chegaram Porque acredito que tudo isto vai trazer muito valor a todos nós que vamos estar a ouvir A mim, a fazer as entrevistas e a vocês que ouvem e fazem parte Claro que isto não implica que não vamos na mesma ter aqui os nossos episódios Íntimos, só eu e vocês E assim, hoje trago aqui um convidado, muito especial Este convidado é um treinador de triatlo Triatleta, Ironman e, a melhor parte de todas, meu irmão e o seu nome é Gonçalo Olá Gonçalo Olá, boa tarde, obrigado por me teres cá Com todo o gosto Pessoal, quero começar por dizer que eu tenho esta ideia forte de que Sempre nós fazemos uma coisa pela primeira vez, fazemos mal Por isso, se ela sair bem, quer dizer que um dia vai sair super bem Portanto, hoje vamos fazer aqui esta entrevista mais caseira, irmão com irmão Onde vamos dar a conhecer um bocadinho do meu irmão E melhorar esta experiência de fazer uma entrevista Alright, let's go Muito bem, vamos a isto então, como é que te sentes Gonçalo? Sinto-me bem, um bocadinho nervoso, não quero de maneira alguma decepcionar as pessoas que te ouvem Eu sou uma delas, portanto gostava que a nossa entrevista tivesse valor para os outros Como eu gostava que tivesse também valor para mim Claro que vai Vai ter o valor que cada um der E vai dar companhia Por isso Exatamente, bem, e aviso já pessoal, este episódio vai provavelmente durar mais tempo Mas vai ser tempo de qualidade Vamos lá isto então Ok Gonçalo Tenho uma data de coisas que eu já conheço sobre ti Mas que quem está a ouvir pode ou não conhecer E portanto vamos falar um bocadinho sobre ti E começamos aqui pela base Porque todos nós temos uma profissão E a nossa profissão É o que nós fazemos mais É o que nós gastamos mais tempo E é Não é o mais importante Mas é o que acaba por consumir mais a nossa energia E a tua É ser treinador de triátilo Fala-nos um bocadinho sobre ser treinador E triátilo O que é que é o triátilo, primeiro de tudo? Bem, o triátilo é uma modalidade desportiva composta por três disciplinas Natação, ciclismo e corrida É feita de forma sequencial e sem pausas pelo meio Há vários formatos e várias distâncias Generalmente praticadas aqui em Portugal É o triátilo sprint O triátilo olímpico Ok E o meio ironman Ok E as distâncias vão desde 750 metros a nadar 20 km de ciclismo E 5 km de corrida Este é o sprint Depois passam para o formato que se faz nos Jogos Olímpicos Que é 1500 metros de natação 40 km de ciclismo E 10 km a correr Já começa a ficar duro Um bocadinho mais E depois temos as distâncias iron Portanto, o ironman São 3.800 metros a nadar Aproximadamente Depois fazemos 180 km de bicicleta E acabamos com uma maratona E depois há uma prova ainda mais feita É o meio ironman Que é só a metade das distâncias anteriormente descritas Ok Portanto Pessoal Vocês ouviram bem o ironman A distância do ironman, não é verdade? São quase 4 km a nadar De seguida pedalamos até Beja De Lisboa até Beja E depois corremos uma maratona Ok? E imaginem só O meu irmão foi capaz Mas Falamos disso um bocadinho mais Do que é um bocadinho Sim Para agora falemos de A tua profissão Ser treinador Portanto Onde é que tu trabalhas? Eu trabalho no Jamor Trabalho em duas instituições diferentes Aquela que eu Que eu trabalho Mais tempo E que dedico Grande parte da minha vida É o meu clube Clube Olímpico de Oeiras Agora Com o nome Autosystems Olímpico de Oeiras Trabalho com várias faixas etárias Também trabalho Na outra instituição Trabalho num programa Chamado Trijamor Que é um programa De promoção da atividade física E da modalidade Em que trabalho Com atletas Entre os 18 E os 60 anos 65 O Marques Que é o meu mais velho E depois No clube 65 A fazer triatlo Exatamente Vai fazendo umas corridinhas A natação E de vez em quando Junta É assim E compete? Compete Sim Ao nível dele Mas compete É assim Nós Para fazer um triatlo Todos estamos a competir Não necessariamente Com outros Mas com nós próprios Acho que esses são Os valores mais fortes Da modalidade É preciso gostar Mas A todas as pessoas Por mais gosto que tenham Vai gostar Claro Vai gostar Fazer devagarinho E chegar ao fim É bom Principalmente se a pessoa Não conseguir ir mais depressa Do que aquilo Ninguém começa a fazer Muito depressa Claro Mas Dependendo das pessoas Dependendo dos seus objetivos Todas elas vão dar Boa parte de si Se não Se não o seu melhor Portanto É uma modalidade Que puxa muito pelo Limite Sim Exploramos os nossos limites É muito bonito Por causa disso Requer alguma disciplina Pois são três disciplinas Diferentes a trabalhar E por vezes Há que treinar Mais de uma vez por dia E pronto Os mais jovens Começam a aprender isso Na escola de triatlo Os meus miúdos Treinam uma vez por dia Na maior parte dos dias Mas já tem um dia Em que fazem natação De manhã E há Miúdos Entre os 12 E os 16 E depois trabalho com os adultos Também é uma fonte De aprendizagens brutal Acho que eles me ensinam muito mais Do que eu os ensinei A eles E é Ser treinador Ser treinador para mim Só posso dar a minha perspetiva É ser muitas coisas Ser treinador A parte É como Eu poderia comparar Com o termo médico O melhor médico Não é só o médico Que chega lá E faz uma prescrição Claro Porque a prescrição Para determinado sintoma É Aquele medicamento É necessário Sim Mas requer toda Uma outra construção Que um bom médico Também faria Um bom treinador Fará Uma Uma parte de diagnóstico Perceber qual é o estado Da pessoa E que objetivos É que a pessoa tem Ou que sintomas É que a pessoa tem Na parte do médico Mas como treinador Quais é que são Os objetivos da pessoa Exatamente Porquê Ela está a treinar Perceber qual é que é O ponto de partida E ajudar Se é que a pessoa Já não tem bons objetivos Para ela A ajudar a delinear Um bocadinho esses objetivos Torná-los o mais Não quero dizer fit dignos Mas o mais Mensuráveis possível Porque há um objetivo Nesta prova É divertir-me Ok Isto é um bom objetivo Para começar É um ótimo propósito Mas há muitos objetivos Que antes desse Podemos delinear Como objetivos Um bocadinho mais mensuráveis Olha eu quero Não parar de nadar Eu quero não parar de nadar Ou eu quero fazer As transições Rápido E como eu já consegui Fazer no treino Quero pedalar Para Mais técnico Para esta intensidade Ou o que é que seja Percebes E é tentar delinear Um bocadinho isto E depois E depois então A receita Mas a receita Acho que é o menos ainda É o que as pessoas mais Tendem a associar Um bom treinador Ao seu plano de treinos Mas acho que A primeira característica De um plano E se seja um plano de viagem Ou um plano de treinos Ou um plano de alguma coisa É a sua plasticidade Porque nós podemos planear muito Fazer o caminho Sem o planear É um risco Mas seguir um plano Sem ponderar todas as circunstâncias Que vão acontecendo Ao longo da vida Porque tu começas a seguir um plano E inevitavelmente Vão haver coisas a acontecer Vai haver um toque Ou uma lesão Vai haver uma queda Ou pura e simplesmente O calendário muda Ou o que é que seja Há tanta coisa que pode acontecer Que Não podemos ficar presos E reféns de um plano Portanto Isso é uma parte E depois é o processo E o processo Há várias frases inspiradoras Para treinadores do género O treino não acaba O treino não para E não acaba Porque ao fim e ao cabo É a vida de um atleta Que tu tens que ajudar a gerir Tu não és responsável Por tudo no atleta Como é óbvio Mas ajudamos muito A que as pessoas Consigam estar bem na sua vida E garantir que o triatlo Neste caso Que é uma modalidade tão exigente Não se torna mais Uma carga de trabalhos Ou mais uma coisa stressante Para as pessoas Isso é importante Estão adicionando aqui Algumas coisas Uma Que é uma ideia Que eu pensei no outro dia Que é Quem corre por gosto Também cansa É verdade Isto é Há aqui a ideia O ditado Quem corre por gosto Não cansa Mas eu acho que isso é mentira E falando ali pronto No geral No treinar Objetivos e tudo mais E provas também Mesmo por muito gosto Corram Também se cansam Até porque Até porque Tu podes Tu podes adorar O que tu fazes Mas se fizeres Demasiado E não respeitares Toda uma outra Quantidade de condições Que precisam de ser respeitadas Tu vais sentir-te cansado Se tu não dormes bem Se não comeres bem Se realmente esforçares Demasiado E muitas vezes De seguida Sem dar o devido descanso Qualquer dono de empresa Ou qualquer professor Ou qualquer Seja Empregado de balcão Ou Outra profissão Qualquer Qualquer pessoa Viajar Sim Qualquer pessoa Se fizer demasiado Mesmo que tenha uma paixão Muito grande Poderá cansar-se E esse equilíbrio É importante Até porque tudo se mete Na vida das pessoas Não é? Um atleta Que até Esteja a treinar bem Mas tem stress familiares Ou Ou está com dificuldades Na escola Tem mais uma preocupação E por vezes O treino pode Claro E daí o treino Nunca acaba Concordo com isso Porque o treino Sem dúvida Pronto Eles estão a treinar Mas fora do treino Também há muito trabalho De mente Há muito trabalho De mente E vai chegar mais longe E assim Ok então Os teus atletas Será que há aqui Um bocado de contexto Pronto O triatlo É uma modalidade Por exemplo Se alguém quisesse começar A fazer triatlo Ok Todas as idades Entre Os seis Cinco, seis, sete Aos cinco e aos seis Não se compete grande coisa Mas a partir dos seis Já para começar a fazer Aos sete Já há provinhas Até A capacidade física Te permitir E eu diria que Setenta anos Não é Não é um caso raro Se calhar Há poucos Mas há pessoas A completar o Ironman Com quase oitenta anos Incrível Há pessoas Que se mantêm Super super fit Isto é assim Parar ou morrer E as pessoas não param E parece que ficam Eternamente jovens O que faz Ok E um fato de banho Um stênis para correr E uma bicicleta Para começar Exatamente A bicicleta não precisa De ser uma bicicleta Toda XPTO de estrada Os meus primeiros triatros Foram com uma bicicleta De BTT Era uma prova de estrada Como é óbvio Quem tinha bicicleta de estrada Tinha vantagem Mas o objetivo não era competir Com os outros Era competir comigo próprio E ganhei Passar a experiência Nesse sentido Portanto acabei E foi uma experiência muito giro E pronto Um fato isotérmico É uma boa coisa Se a água for fria Se for no verão Não é preciso As distâncias Que as pessoas Costumam experimentar Começam normalmente Pelas distâncias mais curtas Se forem prudentes Há muita gente Não o é Mas começam Uma distância mais curta E se calhar Sem fato isotérmico Dá para fazer Ou um fato de surf Também serve Dependendo das provas E daí aprendem Sim Ok Então e Pronto Os teus atletas treinam 7 dias por semana? Na grande parte das semanas Dependendo do atleta E do nível de forma E dos seus objetivos Há atletas que treinam 5 vezes por semana Outros que treinam 4 Mas há atletas que treinam Todos os dias E se calhar A cada 20 dias Ou até cada 15 dias Tem um ou dois dias Assim mais leves Aliás Tem vários dias mais leves Mas tem se calhar Um dia de descanso Em que não fazem absolutamente nada Não sei Ok Puxando ali Bastante da resiliência Dos teus atletas É preciso É preciso Porque aqueles que vêm ter Comigo Dependendo dos objetivos É preciso Dependendo dos objetivos Lá está Como é que tu olhas Para o desporto Quais são os objetivos Os teus Dos teus miúdos Alguns assim Já bastante determinados Há miúdos Eu acho que Há miúdos que têm o sonho Tenho miúdos que têm o sonho De ir aos Jogos Olímpicos Que é um sonho duro É um sonho muito duro É um sonho muito duro Não é impossível Não para eles Não é impossível São jovens São bons miúdos E têm todas as potencialidades E o seu é o limite Literalmente Aquilo que eles vão fazer E aquilo onde eles vão chegar Vai depender De uma mão cheia de fatores E alguns deles Um bocado injustos Mas aquilo que eles podem controlar É a quantidade de treino Que fazem E os bons hábitos de vida E as escolhas que eles fazem Portanto Quanto maiores forem as horas Neste momento Também é muito Treino de construção de caráter Ah Neles Nas crianças Nas mais novas principalmente Absolutamente É outra parte Tu tens o treino físico Nestas idades Consegues treinar Várias competências físicas Mas o mais importante Se calhar São outras competências Como sociais Disciplina Disciplina Garra Garra Competitividade Que também é boa Necessária Super necessária Para alguém que quer ganhar E vencer Saber perder Saber treinar Saber organizar o seu tempo Eu acho que isso é Os meus Os meus Atletas Mais novos E todos os atletas Do clube E até de outros clubes Por vezes já se começa a fazer Um levantamento das notas Dos miúdos E é interessante Que eu tenho muitos miúdos Que chegaram ao triatlo E melhoraram as notas A séria Toma Porque Teres o teu tempo Dividido por blocos De tempo Rotina Teres uma rotina Uma estrutura Essa estrutura ajuda-os Eles sabem que Eles têm que encaixar Aqueles 45 minutos Para os trabalhos de casa Fazem Já estão a estudar Alguns dois são miúdos Naturalmente Esperto Ou inteligente Outros nem tanto Mas as notas melhoram Porque eles ganham Toda uma outra Metodologia O treino é uma coisa metódica Eles quanto mais retina Nós temos Mais retinados Acabamos por fazer tudo Mais numa retina Quanto mais desleixados Mais Não queremos saber tudo E isso vai um bocadinho Àquilo que estávamos a falar Do que é ser treinador Um treinador também é educador E há muitos professores Que podem Não sei se tens muitas pessoas A ouvir o teu podcast Mas tiveres alguns Há muitas pessoas que dizem Ah, os miúdos vêm educados de casa Mentira Nunca concordei Nunca concordei Eu também acho que não é verdade Porque acho que Muitos dos professores No meu caso Não acontece isso dessa forma Mas poderia acontecer Em alguns dias acontece Eu passar mais horas Com os miúdos Do que eles passam com os pais Em dias de estágio Por exemplo Elas passam O dia todo comigo E estão à noite com os pais E se eles passam Todos os dias contigo Duas horas Tu vais ser uma pessoa Bastante importante No crescimento Principalmente alguém Que é o treinador deles Exatamente Vais ter que ser um modelo Portanto os teus comportamentos Têm que ser adequados Para aquilo que tu queres Que eles sejam Porque eles vão Necessariamente Porque são mais novos Eram para ti Como uma pessoa a seguir Eles vão-te imitar Portanto se o treinador Tiver uma linguagem Assim ao assado A tendência para o atleta Ter é um bocadinho maior Não é que eles vão ser iguais a ti Não vão Mas tendem a replicar Algumas coisas E as coisas boas Que eles nos admiram Puro São coisas boas Para manter Claro que sim Ou seja Essa resiliência Essa disciplina Aquele gosto O sorriso na cara O ser bom Para com os outros E ser brincalhão Não é preciso ser tudo muito sério Nestas idades Não é isso que se quer Eles ficam por Acho que nem idade nenhuma Sim Sim Exatamente Mas pronto Não são atletas profissionais Não é? Claro Então nós temos que educar Quando há algum problema Do forro Imagina Uma brincadeira Qualquer que sai um bocadinho Fora de mão Já se estão a esticar Ou estão a fazer barulho a mais Não sei o que Temos que corrigir Claro Ou estamos no treino E eu estou a explicar qualquer coisa Ninguém pode falar por cima Este tipo de coisas São básicas Mas isto também faz parte Do trabalho do treinador Faz parte também de ensinar O respeito e tudo mais Somos um professor e um educador Claro Identifico-me na ideia De ser monitor Totalmente É muito por si Não é uma coisa Ali Não estou tão focado Em ensinar Não estou nada focado Em ensinar triatlon Para isso é que não me chamo de treinador Mas no sentido de ensinar Princípios Mas ensinas todas Todas outras coisas Tipo O slide Rapel Sim É um bocadinho Não se ensina nada a fundo Mas dá-se ali Um bocadinho de tudo Tal como um professor Primeiro One Way Um professor de faculdade É de outra Tenho uma outra profundidade Acaso se lembra-me bem Do Ai esqueci Desculpa Desculpa Calma Não importa Do miúdo nas parxanas Que no fim Me diz tipo Tu és tipo o nosso mister Tu esta semana Estiveste sempre connosco Ensinaste-nos a fazer tudo E não sei o que Agora já sei daqui A saber muito mais coisas E eu Estamos juntos E o miúdo já grandalhão Já com os seus 16 Com 1,85 Bem grande Bem grande Bem grande E é uma Mas pronto Voltando ao tema Se calhar De vez em quando Temos mais perguntas Mas é bom O resultado O resultado O meio Para os resultados deles Claro os resultados que eles conseguem São deles Mas O caminho é mútuo O caminho é nosso Somos uma equipa E tem que ter uma equipa E tem que ver esta comunicação E daí trabalhar com muitos atletas Seja desafiante Porque tentar ajudar muita gente Depois também traz algumas frustrações Claro Do forro Olha esqueci-me Porque Esqueci-me que este atleta Fazia-nos hoje Ou esqueci-me que este atleta Vai ter aqui uma provinha Que ainda que menos importante Eu nem me lembrei Se forem muitos Porque é preciso este acompanhamento E esta proximidade E é isso que faz os resultados Não é tanto Saber a ciência aqui De este novo tipo de treino Não sei o que Não é mais Isso é mais Num intuito profissional E ainda assim Há muitos básicos Ótimos de explorar E um deles é Confiança Conversar Claro Saber agarrar nessa Pressão Por assim dizer Porque é mais ou menos Uma pressão Porque tens Uma data de pessoas Que estão a contar contigo Mas é saber agarrar Nessa pressão Não para nos mandar abaixo Mas para te mandar acima No sentido em que Podes melhorar Porque tens Estas Todas estas pessoas Que confiam Que confiam em ti E por isso É uma responsabilidade É uma responsabilidade boa Mas como o pai diz Estas coisas só acontecem A quem consegue Lidar com elas Não é? É E puseste-te a jeito Para teres esta oportunidade E esta responsabilidade Como o Uncle Ben diz With great power Comes great responsibility Nem mais Spider-Man É o Uncle Ben Ok Portanto Estamos aqui falados Um bocadinho Sobre o que é que é ser treinador As coisas boas As coisas más Ou seja Coisas boas Tudo o que tens em retorno Seja do que eles atingem Seja de Eles se deverem como alguém Que sabe E que é capaz de passar coisas boas O impacto que podes ter Não só nas provas Mas na vida das pessoas Tudo isso E também algumas coisas mais difíceis Como a frustração De por vezes não ser capaz De lidar com tudo Que faz parte Pois Por exemplo Pronto Ser difícil de coordenar tudo Porque é muita gente E podes sentir só tu E também esta pressão A falar em público Que é uma coisa que se faz muito Sendo um treinador Ou um professor Ou o que é que seja E há momentos em que nós Devidamos da nossa capacidade Ou de falar em público Ou de arranjar uma solução Ou de lidar com estas pessoas todas E com este grupo de grandes pessoas E como encaixar estas pessoas todas Num treino, por exemplo E há momentos de desconforto Claro De Aquele Será que você é capaz? Exato Estou um bocadinho fora de pé Mas é aí que eu gosto mais de estar Essa é a zona em que eu sou Realmente mais feliz Sinto-me desafiado Eu gosto muito disso E talvez por isso Muitas vezes quando sinto Que tenho uma coisa já estabilizada Vou à procura de outra Um bocadinho mais difícil Claro E parece E mesmo na minha profissão Chamam-me um bocado de idiota No bom sentido Trago sempre muitas ideias Para a mesa Porque estou sempre Em busca de desafios Sem dúvida E é pronto É ali Fora da zona de conforto É onde a magia acontece É onde nós crescemos E ainda bem Que me sinto assim Se não me sentisse Estagnavas Estagnavas De certeza Mas aí seria Ou até regredias Porque ninguém é Deus Claro Não é ninguém Sabe tudo e tal Excelente frase Fora da zona de conforto É onde a magia acontece Não é minha Esta frase não é minha Pronto Mas é uma boa frase Estas frases passam-se Nem todas as frases são nossas Sem dúvida Ok Pronto Por isso aí está Lidando Dás a volta à coisa Estar fora da zona de conforto Muito como a tua viagem foi Dá-te o fuel O fuel E é aí que a maior parte da aprendizagem O crescimento pessoal acontece Profissional Despertorio Sim, claro Crescimento Se não precisavas de treinar Para fazer nada É onde a magia acontece Exatamente Claro que sim Muito bem Concordo plenamente E no fundo eu fui Eu fui viajar Porque queria que a magia acontecesse Exatamente E aconteceu Aí está Ok Portanto De treinador estamos falados E Agora eu gostava de passar Outro tema Que é O tema De ser triatleta Portanto Temos aqui duas vertentes Que é Ser triatleta Ser treinador de triatlo E as duas coisas Acabaram por acontecer Juntas Ou seja Tu estavas a estar na FMH Exatamente E daí como é que aconteceu? Começaste Conta a história Eu estudei artes no liceu E Que eu inicialmente queria ser arquiteto Mas Sempre gostei muito A minha disciplina favorita Sempre foi a educação física Sempre gostei mais E pronto Quando entrei na FMH Sobre logo Imediatamente estava em casa As pessoas eram parecidas comigo Malta que gosta de dispor Gosta de se mexer Pessoas brincalhonas Sem medo do contacto físico E pronto Fazer figuras Infantis Por um lado A praxe É O momento onde Nós conhecemos muita gente Eu conheci muita gente Parecida comigo E senti-me logo em casa Mas ainda não sabia bem Para que área é que eu queria ir Porque crescendo como um nadador Mas já não praticando Há quase 5 anos E Pronto Não Não sabia bem qual a área Não me via bem num ginásio Mas ser professor numa escola Eu tinha as minhas reticências Porque o sistema de colocação de professores É o Edachat E depois não Não consegues avançar com as tuas ideias Porque tens uma mão cheia de Tu és um Protocolls E burocracias E coisas É muito difícil tu Seres muito Empreendedor na escola Quando se calhar tens outras pessoas Que te poderiam para não ser Principalmente na escola pública Exatamente Pronto E comecei Ah E meti-me na associação de estudantes Convidaram-me para fazer parte Da associação de estudantes E houve uma oportunidade Que surgiu Perdão No Pronto No meu dia-a-dia Da faculdade Quando estava na associação de estudantes Que uma das Das dirigentes associativas A Wanda Me convidou para um curso De monitor E já o pai Nos tinha falado Alguns anos antes Que eu teria jeito para isso Porque pronto Gosto de miúdos Gosto de brincar Claro E lá Conheci uma rapariga Que fazia triátil Lá nas Parxanas Nas Parxanas Ah sim Exatamente Pronto Lá Lá fui fazer o curso Nesse campo de férias E pronto E comecei a trabalhar Conheci uma rapariga Que fazia triátil E num treino Assim Eu gostava de correr Ela fez-me companhia Falou-me no triátil Eu já tinha feito Em mecanismo Que o pai O pai fazia E Mas não tinha Dado continuidade nenhuma Pronto Decidi voltar a experimentar Voltou o bichinho E pronto Comecei a treinar Preparei-me minimamente E adorei a experiência Adorei a experiência O meu primeiro triátil Foi em Belém E Foi muito duro Acabei cheio de câimbras Foi Mas dei por mim Acima da bicicleta Com um sorriso na cara Ainda bem que estou a fazer isto Estou a descobrir Todo um universo Todo um outro mundo aqui E adorei Adorei As minhas notas subiram Todas Tornei-me uma pessoa Bem mais Routinada Routinada Mais focado Mais produtivo E encontrei Um rumo Profissional Porque gostei muito do triátil Eu gosto muito de fisiologia Do exercício E do treino E E esta E esta modalidade É a modalidade que É uma modalidade que Puxa muito por isso Claro E então Decidi Em verdade Por essa área do treino Fui treinando e estudando Também tem aqui uma coisa que acho que te chamaria Também é o facto de ser um bocadinho de tudo Por assim dizer Porque é uma modalidade muito completa E então não te focas só ali numa coisa Exatamente Há muitas vertentes E isso é alta certeza que te chamaria a atenção Certo e então Depois treinaste Ao fim de quanto tempo a treinar é que Começaste? Quando é que começaste a ser treinador? Como é que isso aconteceu? Bem, eu comecei a treinar no clube E sabiam que eu estava a estudar educação física Ali na FMH E então um dos treinadores uma vez Lançou-me o desafio Olha, já que estás a estudar e queres ser treinador Porque é que não vens ver um dos treinos E começas a dar umas ajudas Eu já tinha alguma facilidade na natação E comecei assim De forma um bocadinho informal A participar nos treinos Depois eventualmente surgiu O curso lá na faculdade De triatlo ligado à associação Aliás, à federação de triatlo E pronto Tive o meu certificado E comecei a dar treinos numa lógica diária Primeiro com miúdos Tínhamos pouquinhos miúdos E no trijamor Era um treinador em estágio E foi muito divertido Foi uma experiência muito enriquecedora Trabalhar com um grupinho pequeno de miúdos Que agora está muito maior É muito giro Conseguimos estabelecer ali Uma dinâmica muito próxima com eles É muito divertido Depois no trijamor Que são pessoas mais velhas Vão-nos ensinando muito O que é que é o desporto para um adulto Numa vertente menos competitiva Do que é que eu olhava para o triatlo Dá para percebermos Todo o range Desde a iniciação Alta competição Ou especialização E depois as pessoas que fazem Mais numa lógica tranquila Adultos Gostarias de um dia ser treinador De alta competição? Já pensei Que gostava mais No passado E não nego Que no futuro Posso enverdar por esse caminho Mas Agora estar a ajudar Pessoas nestas faixas etárias É aquilo que me dá mais pica Ok Porque Sinto que Ou pelo menos guiar alguém De um ponto até lá Se fosse por exemplo Os meus miúdos Se algum Quisesse muito Guiá-los nesse caminho Até um dia Eles já estariam alta competição E aí tu continuas a acompanhá-los Exatamente Seria um crescendo Ok Mas passar de repente para Esse tipo de treino É algo muito diferente Do que aquilo que eu faço Eu ia gostar Mas é muito específico Não Só É poucas pessoas São menos pessoas Que nós podemos influenciar Não sei Para já Não é Não é esse o meu objetivo Ok Pronto Depois Conseguiste esta oportunidade E entretanto Desenvolveram-se as coisas No clube E agora tens Uma data de atletas Graúdos Miúdos Estudia mais alguma coisa Sim senhor Vamos crescendo Mas na perspectiva de crescer Enquanto atleta Foi duro Portanto Tinhas de treinar muito E tinhas os teus objetivos E no sentido de conhecer Um bocadinho por trás Da vida de um atleta Profissional Não profissional Mas que ambiciona A ser profissional Como é que foi Ou seja Quais é que eram os teus objetivos Como é que foi Como é que levantavas todos os dias O que é que te motivava A chegar mais longe Sempre E a ir fazer mais um treino E a participar mais uma prova Bem Em primeiro lugar Acho que Ter esta lógica De progresso Constante De ambicionar Um dia Chegar A algum lado É fundamental É fundamental O crescimento constante E gostar realmente Do que estamos a fazer Porque se não Também Depois das tantas Somos Estamos a ir Estamos a ir quase no Ir a fazer um frete Para o treino Não é isso que se quer Claro Mas inevitavelmente Se treinamos duas ou três vezes por dia Vai haver um ou outro treino Que não vai acontecer Porque estamos cansados Mas nesses momentos O grupo ajuda muito O grupo ajuda muito E teres um sonho Muito grande É E encarares esse sonho Quase como um objetivo É meio caminho dado Para te conseguires levantar Eu Em termos de ambições Eu desde pequeno Quando nadava Tinha Tinha o sonho De um dia Participar Num jogos olímpicos E quando comecei No triatlo Sempre soube que Seria um sonho Um bocado irrealista Mas só pensar Nessa ideia Dava-me Dava-me Força Para de manhã Às seis da manhã Às cinco e meia Quando está a chover Lá fora Estamos no inverno Está tudo escuro E se apetece ficar É dormir Porque dormimos pouco Levantar E ir para o treino E andar Um bocadinho Para a frente Duro Com objetivos na cabeça Exatamente Exatamente E acho que O caminho foi sendo Percorrido Prova a prova Assim um bocado De derrota em derrota Vamos chegando À vitória Porque há sempre Coisas a melhorar Portanto Há que ser Um bocadinho Pragmático Porque Não se ganha À primeira E são muitos A participar Sim Para vezes ganhas E depois perdes A seguir Exatamente E há coisas Que correm mal Muitas vezes Fora da nossa zona Da nossa zona De influência Nosso controle E Acabamos por Ter um mau resultado E por vezes nem temos Culpa disso E temos só Que aprender a lidar Com essas frustrações E continuar Seguindo Motivado Com olhos No sonho Portanto Diria então Tenho aqui para te perguntar A ideia de quais seriam Ou quais são as principais Dificuldades De ser atleta Se lá estaria atleta Mas pronto Uma seria lidar Com a frustração Já No longo prazo Porque É assim Porque já sabemos Que vai demorar Até o sonho Ser alcançado Se o sonho For um sonho Grande Vai demorar É preciso gostar Não pode ser o sonho De outra pessoa Tem que ser o nosso sonho Porque Vai custar E nós não vamos saber Quando é que vai terminar E se as coisas não correrem Assim tão bem Até pode ser que Esse sonho Nunca aconteça E não podemos sentir Que isso foi Eu quase tive a desperdiçar Tempo a perseguir Um sonho que nunca aconteceu Portanto Tem que ser o nosso sonho E temos que gostar De o fazer Para ir seguindo E as dificuldades vão aparecendo E os sonhos vão mudando Exato Vão se atualizando À medida que nós vamos Percurando o caminho E é quase como Olha Fazer do sonho O nosso objetivo E E vamos Vamos fazendo Dificuldades Eram muitas Na Mais na parte Da Da gestão do tempo Porque Estando a estudar E a trabalhar E a treinar Não ser um atleta profissional Ser um atleta Ambicionar A chegar ao profissional Temos que treinar Se calhar Horas parecidas Com quem é profissional Para podermos Ficar tão bons Como eles Só que depois Também precisam De ganhar dinheiro De estudar Ou de Olha Temos os nossos amigos Que queremos manter A vida continua Exatamente E é desafiante Uma dificuldade É desafiante Mas Depois no final Quando Fazemos coisas Que achávamos Que nunca iríamos Conseguir fazer É Desculpa Uma expressão É worth it Sim vale a pena É brutal Ok Pronto E então Chegando aqui A esta coisa De coisas Que achávamos Que não íamos ser capazes De fazer Os sonhos Em ti mudaram Por várias razões Passos difíceis E paredes Que enfrentaste E tudo mais As coisas foram mudando Mas continuaste Sempre a amar o triatlo E então Com a coisa De ser treinador Que cada vez Te puxava mais Para amar Isto de ser treinador E não só Ser triatleta Começaste a abrandar Um bocadinho No lado do triatleta Sim Mais recentemente Principalmente Depois do Ironman Mas Exato Acabaste depois Por pôr um novo sonho Na cabeça Ainda estou a falar Talvez Falemos disto Há um ano Ok Quando não sabias bem Que sonho é que tinhas Mas depois é que vais prometer Um novo sonho na cabeça Que foi o sonho De fazer um Ironman Que toca bem Nestas coisas De pensar que é impossível Nós fazemos algo E depois sonharmos Trabalharmos E sermos capazes Eu acho que isso foi um bocado Um fruto Fruto de uma conversa Para comigo próprio Muito séria Porque não estava bem contente Com como o treino Estava a correr E se calhar Tive falta de paciência Na espera por resultados Que me agradassem Mas E rapidamente percebi que As minhas ambições Competitivas Estavam Mal posicionadas De certa forma Teria que Faça aquilo que eu queria Investir No triatlo Eu em 5 anos Não poderia Vir a ser um triatleta Olímpico Por exemplo É preciso muito mais do que isso Claro E começar cedo Também ajuda O que não estava a meu favor Mas aquilo que me deu No triatlo Depois de Depois dessa Da Sofia Essa tal rapariga Que conversou comigo Para eu Experimentar outra vez Eu fui para casa Pesquisar E vi os vídeos Do Iron Man E Lembro-me perfeitamente Eu sou uma pessoa Muito emocional A chorar já A ver os vídeos No YouTube Das pessoas a chegar ao fim Todas as idades E acho que dava-me Ainda mais pico A ver uma pessoa Que não um profissional A chegar ao fim Porque nota-se que é É um caminho Que significa muito Para as pessoas Porque as pessoas Têm necessariamente Que abdicar De uma mão cheia De coisas na vida Para conseguir treinar Para um desafio Coisa que o profissional Já fez Mas não está a fazer Aquela prova Exatamente Exatamente Não estou a querer Tirar valor Às idades profissionais Atenção Mas pronto Foi isso que me chamou Muito para o Iron Man E pronto Parei-me ali Num período Em que estava Um bocadinho insatisfeito Com uma mão cheia de coisas Uma delas Conciliar o meu treino Com os meus colegas De treino Que competimos Nas distâncias olímpicas Estava a ser difícil Fazer parte do grupo Quando Nas horas em que eles Treinavam Eu estava a dar treinos Portanto Houve ali um bocadinho Uma mudança De paradigma Olhei para o Iron Man Pensei Isto é um sonho que eu tenho Está na minha bucket list Não sabia quando o ia fazer Mas vale agora Vou começar E inscrevi-me E o caminho foi Foi incrível Ok O caminho foi incrível Portanto Falemos então Desta experiência do Iron Man Relembrando a todos Ok Do que é que é fazer um Iron Man Vamos começar então Portanto Distâncias São 4 km a nadar Quase 180 de bicicleta E 42 a correr Quanto tempo é que treinaste Para o Iron Man? Assim Claro que já treinavas Há muito tempo Mas deste processo Isso faz muita diferença Faz muita diferença Eu já tinha Quase Tinha 4 anos De experiência Em triatlo E sabia nadar bem Desde miúdo Isso faz muita diferença Porque Em treino específico Eu treinei talvez 3 meses e meio 4 meses De treino específico Ok Mas já com 4 anos Nas pernas Mas já com 4 anos De triatlo Que Não sendo dessas as distâncias Vale muito Está lá o treino Claro que sim Vale muito Ok E então Vou te pedir Agora para contar-vos Aqui ao pessoal A história De como é que foi Fazer o Iron Man Não tanto a preparação Isso é mais Acho que é alejado Mais focado Mas A experiência De Fazer a prova De como é que foi a prova De chegar ao fim E tudo mais Mas antes Para as pessoas Poderem sentir esta história Eu vou contar como é que foi A minha experiência De fazer um triatlo Portanto Eu Fiz um triatlo pessoal E foi um super sprint Fiz em horas E quais é que são as distâncias São 300 metros A nadar 10 quilómetros De bicicleta E 2 quilómetros E meio a correr Quase igual ao Iron Man Não é verdade? E pronto Novamente Só que o meu treino Foi Eu treinei uma semaninha Fui nadar umas vezes Aprendi a desmontar Da bicicleta Em andamento E umas coisas E estava preparado Lá fomos para a prova E então Como é que eu me senti? Começou Começou Corri para a água Entrei na água E estávamos aqui A falar sobre isto Ainda há pouco tempo E estava na minha Totalmente na minha As pessoas falam da porrada Na água E estaram olhando a confusão Na água Mas eu estava tão concentrado Na minha natação Que nem me lembrei Até que cheguei ali Aos 200 metros Que eu já tinha nadado Portanto Nós viemos para fora Nadamos para longe da praia Depois nadamos Paralelo à praia E tentamos voltar para a praia E nessa volta para a praia Eu já ia quase afogado Ou seja Nadei 200 metros Até aqui E vou nadar 10 braçadas de crawl 3 braçadas de bruços Com a cabeça fora d'água A respirar Ok? Nadamos Mas pronto Saí da água Família e tal É bora Tiago É tudo feliz Ok? Concentrado Em fazer as coisas Tiro Pronto Isto é É nós Porquê? Porquê? Porque acabei de sair da água salgada A nadar Vou E com a lição de que Quando eu tirava o bidon Para beber água Não podia parar de pedalar Estou ali Não sei o quê Vou tirar o bidon da água Mando uma joelhada no bidon O bidon cai ao chão Eu aí ao bidon A tentar desmontar Todo em pânico Bato contra a corrente Com o pé Salto à corrente Já está Estamos arruinados Pronto Lá estou eu A voltar a pôr a corrente A agarrar o bidon Montar Entretanto Está só gente a passar Mas eu Tranquilo Vamos para o ciclismo Estou lá a pedalar 5 km Nunca mais acontece E quem é que aparece? Isto é Ah está a fazer prova com o meu pai E o meu pai já é triatleta E é um que influenciou também o meu irmão E a mim e assim E o meu pai Que não sabe nadar nada bem Mas é um grande ciclista Aparece Aparece E diz Bora filho Junta-te aí E agora eu tive aqui a minha experiência Para quem nunca teve É bastante fixe De ir ali a pedalar com os outros Parece que estamos na volta à França Ali Uns atrás dos outros E não sei o quê Pedalei Até chegámos ao retorno Que é o sítio que se volta para trás Que era 5 km para lá 5 km para cá E eles Saem da curva Eu a fazer a curva Pronto Com Recheio Com um bocadinho de recheio E eles vão Beda rápida E eu perdi-os na curva E vou Pai 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 Mas ele não me ouviu E pronto Lá fui eu a pedalar Gostou Gostou um bocadinho Mas ia ali Depois Pronto Cheguei Tudo bem Palmas Novamente Para a transição Deixei a bicicleta E comecei a correr E aqui é que começa a parte difícil Relembrando pessoal Que eu até agora Nadei 300 metros E pedalei 10 km Ok? Nada Começa a parte difícil Que eu ainda tinha de correr 2,5 km E assim que eu comecei a correr Dá-me uma fome Mas uma cena que eu parecia que eu ia morrer Mas uma fome E eu já estava Eu lembro-me que eu até chegar ao retorno Também da corrida Que era um quilómetro para lá Quando ele aparece com a água Que eu já só queria algo para pôr no meu estômago Eu quase me pus de joelhos para lhe agradecer Pronto Isto sou eu morto Para fazer estas estâncias todas Morto Vou correr Morto Nem consigo quase andar Depois da água Já comecei a sentir melhor Novamente Apanhei o ritmo E por fim Cheguei à meta E ainda se prendei para a meta Todo feliz E acabei por chegar Acho que em 20º Muito bom Da prova dos Dos Que não sabem nada Da prova aberta Da prova dos Principiantes Principiantes Exatamente Pronto Foi bom Mas custou imenso Cheguei ao fim Roto Com fome Cansado Fiquei durido 3 dias E esta foi a minha experiência Com estas distâncias Agora passo aqui O microfone À pessoa que Tem uma experiência Um bocadinho mais incrível Que é fazer um Iron Man E assim concluímos esta primeira parte Do que foi a minha entrevista Com o meu irmão Na próxima parte Vamos então Ouvir a história Sobre o Iron Man Do meu irmão E passar a conhecer Um bocadinho mais sobre ele Quais é que são os seus sonhos Que vão envolver viagem Vamos trazer aqui Um tema interessante Que é Do lado de Quem fica Para quem vai viajar Porque sei que isso é algo Que preocupa Muitas pessoas Que planam em fazer Uma viagem longa Ou seja As pessoas que Deixam Para assim dizer Cá Sem a companhia deles E falamos sobre isso E sobre a perspectiva Dele que ficou cá Sem eu estar presente E da minha mãe Do meu pai E etc E falamos também Um bocadinho Sobre felicidade Por isso Espero que tenham gostado Desta primeira parte E que se juntem Para ouvir a próxima Novamente Deem sempre o vosso feedback Que eu gosto de recebê-lo E Mantenham-se perto Obrigado E uma boa viagem Pelos vossos sonhos Adeus